A CIDADE NO BRASIL O que eu imaginei? Que ia pular de uma célula a outra matando terroristas? Pra começar, sim. O nosso pessoal gosta da sua postura, Mitch. Eu sei exatamente o que fazer com você. O que tem que saber sobre esse cara? Ele é um guerreiro. Um dos melhores que já conheci. Uma coisa ruim aconteceu com você e agora quer matar terroristas, não é? O importante é a missão, não vocês. Cortar a garganta de um homem assim? Superou as expectativas. Velocidade, foco e acima do padrão. Eu já vi acima do padrão. Não como ele. Acha que é especial? Nunca leve para o lado pessoal. O que acha que fazemos aqui? Matam pessoas que têm que morrer. Este ano. Temos um problema. Há seis dias, 15 quilos de plutônio desapareceram. Olha só isso. Alvo fantasma. Não pode ser ele. É ele, Irene. É o fantasma. Baseado no best-seller. Por que esse cara está atrás de você? É algo pessoal? Eu ensinei tudo o que ele fez lá. Basta um para treinar outro. Tem uma bomba atômica em jogo. Temos 48 horas para detê-lo. Basta um para trair outro. Eu confio em você. Devia ter vindo atrás de mim. Basta um para matar outro. Eliminar alvo. Sim, senhor. Onde está o resto da sua equipe? Onde está o novo eu? Isso tudo é só um meio para atingir um objetivo, não é? Não. Isso é só o começo. O assassino. O primeiro alvo. Breve nos cinemas.